Os nomes dos convocados já foi publicada pela Justiça Eleitoral. A prestação do serviço gratuito no dia das eleições corresponde à maior parte da mão de obra empregada pela Justiça. A convocação dos mesários é um ponto importante, é uma fase importantíssima do processo eleitoral, porque é o momento em que a Justiça Eleitoral chama para o processo a cidadania. O eleitor chama o povo para efetivamente fazer a eleição. Só na primeira zona eleitoral serão convocados 1.340 eleitores. Na segunda zona, 1.136. Na sexta-désima, terceira zona, 972. Na nonagésima, sétima zona, 1.172. E na nonagésima, oitava, 980 eleitores. As urnas eletrônicas de treinamento dos voluntários já chegou. A preparação dos convocados acontece no dia 21 de agosto, no ginásio de esportes O Verdão. Os convocados pela Justiça Eleitoral não precisam comparecer ao cartório para saber se vão trabalhar no dia das eleições. Serão comunicados através de cartas ou ligações telefônicas. Quem trabalhar para a Justiça Eleitoral terá direito a dias de folga no trabalho normal. Aqueles que não comparecerem podem ser punidos pela Justiça. Ele está sujeito a se explicar um prazo que a gente assegura de 90 dias para que ele diga por que razão ele não compareceu, ele prove o motivo do não comparecimento e a gente então faz análise dessa justificativa e aplica uma sanção a esse candidato. É lamentável porque a multa não é tão elevada quanto a gente gostaria que fosse, mas ele pode ser multado.